Vai passar o dia todo na rua e quer garantir que o seu celular vai aguentar bem o tranco? Então se liga que eu vou te dar algumas dicas para melhorar a bateria do seu smartphone Android e iOS. A primeira dica é ativar o modo Economia de Energia, também chamado de modo de pouca energia, dependendo se você usa um Android ou iPhone. Basta acessar Ajuste ou Configurações e ir em Bateria. No caso de celulares Android, você ainda pode ativar o recurso Limites de Uso em Segundo Plano para suspender aplicativos que não estão sendo utilizados com frequência, impedindo que eles continuem gastando a sua bateria em segundo plano. Você também deve diminuir o brilho e desativar o brilho automático. Se você não for precisar, desative o Wi-Fi, a rede de dados, o Bluetooth, ou ainda, caso precise muito que a bateria segure mais algumas horas, coloque o celular em modo avião. Afinal, uma das coisas que mais gasta a bateria do seu celular é o uso da internet pelos aplicativos. Se você ainda não saiu de casa, mas quer se preparar, vale aproveitar para desativar as animações e desinstalar aqueles aplicativos que mais consomem a bateria do seu celular. Você também pode desativar a sua localização, seja de maneira geral ou app por app. Por fim, reduz o tempo para a tela desligar, deixando a duração de luz de fundo no menor tempo possível. Vale ressaltar que altas temperaturas, acima de 35 graus, podem impactar na bateria do seu smartphone, fazendo com que ele descarregue mais rapidamente. Então, sempre que puder, prefira ambientes mais fresquinhos, o garanto é que seu celular esteja na sombra. Gostasse? Então aproveita e conta pra gente aqui nos comentários se as dicas te ajudaram e não esquece de compartilhar esse vídeo.